Mais de 140 pessoas morreram durante uma aglomeração em uma celebração de Halloween nas ruas de Seul, na Coreia do Sul, neste sábado, 29 de outubro, segundo as autoridades locais. O número de mortos saltou de 59 para 146 nas últimas horas, com relatos da imprensa local, mais de 100 feridos. Vídeos feitos no local mostram socorristas realizando ressuscitação cardiopulmonar, ou RCP, e equipes de resgate tentando puxar pessoas presas na multidão. Algumas imagens também exibem corpos nas ruas. Ainda não está claro o que causou o incidente. Mas segundo as autoridades locais, a tragédia ocorreu em uma área elevada, de onde algumas pessoas caíram, causando um grande esmagamento. O presidente da Coreia do Sul, Yon-Suk-Yeol, convocou uma reunião de emergência para discutir o caso. Choi Seong-Beon, chefe do Corpo de Bombeiros de Yonggi-san, em Seul, disse à agência de notícias, que alguns dos corpos dos mortos foram enviados para o hospital, enquanto outros permaneceram nas ruas. A polícia cercou o local do acidente, enquanto as equipes médicas levam os feridos em ambulâncias. Supostamente 100 mil foliões se reuniram no distrito de Itaéan para celebrar o primeiro evento de Halloween, ao ar livre sem uso obrigatório de máscaras, desde o início da pandemia. Fotos e vídeos mostram vários socorristas e civis atendendo o que parecem ser pessoas inconscientes nas ruas. Os socorristas tentam retirar as pessoas do que parece ser uma pilha de corpos, após uma aglomeração. Outro jornalista local disse que uma transmissão de emergência foi enviada para todos os telefones celulares do distrito de Yonggi-san, pedindo aos cidadãos que voltassem para casa o mais rápido possível devido a um acidente de emergência perto do Hamilton Hotel em Itaéan. Mais informações a qualquer momento. Tchau.